Começando mais um vídeozão aqui no canal pra vocês, muito tempo sumido, né? Estamos sem postar vídeo já tem muito tempo, o bike motorizado tinha estragado, deu vários problemas aí Quem me acompanha no Instagram sabe de tudo que eu tô passando aqui, sabe que a bike estragou, sabe dos problemas que deu Mas agora ela está de volta em piso E família, a bike motorizada até aí, como vocês podem ver aí, mudei muita coisa nela, tirei os retrovisores, manicoto Escapão tá aí novamente, de novo só o cano Mexi no carburador também, dei uma limpada nele, mexi nele todo Mudei a parte elétrica toda aí, tanto o CDI, tanta bobina aqui dentro Mexi na afiação aqui e agora é só alegria Vambora testar essa bike aí, mostrar pra vocês aí o tanto que ela tá forte, ela voltou muito forte Fala barriga, começando mais um vídeozão! Cadê esse alto? Fala barriga, começando mais um vídeozão! Cadê esse alto? Vamos pegar ele Mãe do céu, vai tá muito forte É muito forte Já vai escupar Cê é louco, Amelio! Cê é louco, mano! Perdeu uma tampinha, agora vamos pegar ele, porque já está lá em baixo, foi muita pressão. Cê é louco, mano! Mano, a bike voltou muito forte, velho! A tampinha caiu, mano, está meio frouxa. Estou ligado, estou ligado, cheio de radar aqui, mano! Qual é a Zitacom? A Zitacom! Estou bendito, olha ele ali, olha! Estou bendito aí, olha! Deixa tudo! Cê é louco, mano! Vai mirar, vai caminhar muito! Cê é louco! Cê é louco, meu? Cê é louco! Cê é louco! Cê é louco! Falei, a bike tá muito forte Ela voltou muito de medo Ó Falei de dois, viado Ó, vou, vou tirar Tirou, mano Com fé que tava ali Tirou, hein Aqui, logo hoje pra nós tirar a fotinha Logo hoje pra nós tirar a fotinha Falei Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.